Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Evelyn, líder e empreendedora tupperware do grupo Maravilhosa da Distribuição Realeza e no vídeo de hoje eu vou gravar pra vocês o desafio aqui do canal de quantas tupper redondinhas eu tenho no meu enxoval eu achei que eu tivesse muito mais tupper redondinha, gente, só que fui contar, eu não tenho tanto que eu imaginava não, viu? até porque eu tô fazendo a coleção de um tempo pra cá e eu tenho algumas e eu quero saber se vocês sabem quantas tupper redondinhas eu tenho no meu enxoval essas tupper redondinhas que estão aqui não são minhas, são da minha mãe, eu peguei só pra mostrar pra vocês eu tô um pouco sumida aqui do canal porque tá muito corrida aqui pra mim, eu tô no meu horário de almoço eu tenho 5 minutos pra terminar de almoçar e correr pro serviço então tá um pouco corrida, atendendo consultora, atendendo cliente e tudo mais então por isso que eu dei uma sumida aqui no canal é o desafio da agenda, quem ganhar, a primeira resposta correta é que vai valer mesmo que 100 respondam a mesma coisa, a mesma resposta correta a primeira resposta correta que aparecer pra mim é que vai valer, tá bom? e vai ser o desafio da agenda, hoje é sexta, logo esse vídeo vai pro canal com 24 horas que o vídeo foi, eu vou estar lançando já a resposta, tá bom? então se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, curta esse vídeo comente aqui embaixo e não esqueça de comentar quantas tupper redondinhas eu tenho aqui no meu enxoval aqui comigo eu só tenho 6, mas essas não são do meu enxoval, tá? quero saber se vocês sabem aí um beijo e até o próximo vídeo, tchau!